É para vocês serem puros, serem criativos, serem vocês, mas sendo eu, eu não posso esquecer quem é o outro. É o grande segredo que nós vamos ter aqui hoje, buscar quem é a equipe, quem compartilha, quem vive a vida social também, não só pelas redes sociais. Então vamos compartilhar, vamos viver esse dia único. A gente está sendo quem a gente quer ser, sem precisar se esconder atrás de um uniforme mais seguro. O objetivo do Red é exatamente isso, fazer uma mistura de conhecimento, de cultura, de sorrisos, de coros, de cabelos, de alturas, de tamanho, de tudo. Como a gente vai receber, encantar o hóspede, como a gente vai poder, através do que nós somos, fazer essa interação com o hóspede, cativá-lo e realmente conquistá-lo para que ele esteja sempre conosco no nosso hotel, na nossa bandeira. Vamos celebrar a diversidade que eu acho que é o mais interessante. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado.